Cadê os aplausos? Ah, eu não tô ouvindo aplausos. Cadê o incentivo do artista, gente? Aí, minha amiga poderosa. E olha, eu trouxe aqui hoje pra vocês uma estrela. A rainha da pisadinha, a nossa Chaine do momento. Ela, a nossa Gugu Estrela Skull. Foi grande demais a emoção. Eu te levo, eu sou o empenho. A minha timidez é só louco por mim.